Eu não esperava Em amar-te tanto Os tristes prontos Por ti derramei Solitei carinho Dei amor profundo Mas em recompensa Nada encontrei Por qual a razão Tu não correspondes Porque me escondei Na realidade Eu te amo tanto E tu não me ama Coração reclama A felicidade Sei que és valor Em teus pensamentos Os meus sentimentos São puros e sinceros Talvez no futuro Voltes ao meu lado Vou pensar mudando Meu amor te quero Vou pensar mudando Meu amor te quero